Você já comeu ovo assim? Fica igualzinho frango frito Em um recipiente vou começar aqui adicionando dois ovos Em seguida vou temperar com um pouco de caldo de bacon, um pouco de sal E em seguida é só misturar bem Pessoal lembrando que os temperos fica ao seu gosto Agora em uma frigideira vamos untar com um pouco de manteiga Logo após é só adicionar os ovos Assim que firmar de um lado vamos virar Assim já está pronto, vamos passar para uma tábua e vamos começar a cortar Agora é só reservar ao lado Em um recipiente com uma xícara de farinha de trigo vamos adicionar um pouco de caldo de bacon, sal e pimenta do reino, misture bem Vamos agora passar oito colheres de sopa para um recipiente E vamos adicionar água aos poucos até se transformar em uma massa Esse é o ponto ideal, agora é só a gente pegar uma fatia dos nossos ovos Vamos mergulhar nessa massa E vamos finalizar passando na farinha Agora é só a gente levar para fritar em óleo quente Assim que dourar é só retirar e deixar escorrendo em um papel toalha E olha só pessoal como fica incrível Fica super delicioso, crocante e um sabor maravilhoso Faça na carta de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu